Muito boa tarde. Começo por agradecer ao Dr. Paulo Santos a apresentação que nos fez e todo o trabalho que tem sido feito na cidade de Lisboa, estendendo o agradecimento a todas as entidades e pessoas envolvidas no apoio a pessoas em situação de sem-abrigo em Lisboa. A questão das pessoas em situação de sem-abrigo é complexa e com raízes muito diversas. E isso mostra-nos os inquéritos que apontam uma diversidade imensa de causas para as pessoas estarem em situação de sem-abrigo. Por isso é tão importante uma resposta alargada, concertada e focada para responder às necessidades de cada uma destas pessoas e para prevenir futuras situações de sem-abrigo. E por isso é tão importante existir uma estratégia nacional, tão importante existir um Plano Municipal que procure articular todas as entidades que de alguma forma contribuam e contribuem para dar uma resposta adequada a cada situação e a cada pessoa. O Plano Municipal 2019-2023 termina agora à sua vigência este ano. Depois de um período conturbado, vivemos uma pandemia seguida do começo da guerra na Europa e do aumento do custo de vida. É importantíssima a avaliação do Plano Municipal. E é importante que esta avaliação se faça já para atualizar o Plano para 2024 e que dê resposta a tantas pessoas. Foram hoje aqui apresentados dados que vêm mostrar o que já todos intuímos, que há mais pessoas a viver na rua a viver sem teto. São mais de 90 pessoas entre 2021 e 2022. E intuímos que serão ainda agora mais em 2023. Daí ser tão importante avaliar e perceber exatamente a história de cada uma delas e conseguir adaptar a resposta. Nós já deveríamos conhecer e estar a trabalhar no Plano 2024. A questão da prevenção é fulcral e saudamos a criação do grupo de trabalho no âmbito do Núcleo de Planeamento e Intervenção Sem Abrigo. O aumento dos custos da habitação, o aumento das taxas de juros, o aumento dos custos de vida, os números alarmantes da saúde mental em Portugal. Ainda ontem conhecemos um estudo que apronta para 80% dos trabalhadores inquiridos com sintomas de burnout. Silêncio na sala, por favor. A estratégia de prevenção passará-se sempre por garantir uma vida digna e qualidade de vida a todas as pessoas. E isto implica políticas de habitação acessível, de combate à precariedade, de saúde, proximidade, de inclusão, tanto a nível nacional como municipal. Políticas estas que consideramos não estarem a ser adotadas em Lisboa. Cada pessoa em situação de sem-abrigo é um caso específico e tem uma história própria. E os obstáculos que enfrenta para conseguir autonomizar-se são diversos e diferentes para cada uma das pessoas.